Olá Motocas, voltamos a falar de Bajaj, que deve começar sua operação no Brasil com 4 modelos, com 4 motos. Tivemos aí algumas informações divergentes durante a semana, motos que de repente ainda vão vir para o Brasil, mas que não começarão as operações logo de cara. Então, eu quero fazer esse vídeo para a gente dar uma esclarecida nesse assunto, para voltar a frisar naqueles modelos que a gente vinha falando, os modelos em homologação pela Bajaj aqui no Brasil. Bora falar de Bajaj? Mãozinha para cima, inscrição no canal, inscrito com o sininho ativado, ganha descontão na contratação do seu seguro Suhai. Link na descrição. Na descrição também as informações da TopMotos RJ, o melhor pós-venda da Dafa do Rio de Janeiro, patrocínio do canal Biomotoca. Fechado? Todos os grupos na descrição, por aqui você não perde nada ou quase nada do fantástico, fabuloso Mundo Duas Rodas. Vem trocar ideia com a gente, escolhe teu grupo, fica à vontade. Informações na tela. Sem rodeio, vou colocar para você dar uma confere. Informações de ontem, dia 20, tá gente? Acabamos de pousar no Brasil. Aí ele está respondendo a minha pergunta a respeito dos modelos, tá? Pulsar 160 e 200. Dominar 250 e 400. E teremos reuniões aí no decorrer da semana para confirmar mais alguma coisa. Então, 17 horas e 58 minutos foi a hora da mensagem. Ontem, dia 20, tá? E perguntei a respeito da N250. Modelo sim, está confirmado para o Brasil. Vem mais para frente. Eu tinha desconfiado que não tinha como ter homologado essa moto tão rápido, né? Já que ela foi lançada há pouco tempo lá na Índia. Então, até a moto chegar, homologar, leva tempo. Então, sim, ela está confirmada. Ela vem para o Brasil, mas é mais para frente. E a operação começa com aquelas motos que a gente tinha previsto, tá? Pulsar NS 160, NS 200, dominar 250 e dominar 400. Essa fonte, inclusive, me diz que já viu as motos aqui no Brasil e que são essas, hein? Bateu na tecla, cravou, que são essas as motos a começarem a operação da Bajaj no Brasil. E aí? Eu acho que tem tudo para ser isso, né? Para você que acompanha o canal desde o início, né? A gente viu lá, em homologação, NS 160, a 200, flagramos aí moto no Brasil em testes. O vídeo está no canal, foto do José Luiz Curado, que flagrou a moto na Dutra, ali em testes. Parecia uma NS 200 e pela velocidade que a moto foi embora. Tem, realmente, perfil de ser uma moto em 200 cilindradas da Bajaj, que tem ali, acho que 24 cavalos e pouco, né? Se não for mais um pouquinho. Então, a moto sumiu na frente dele, não conseguiu tirar mais fotos. Deu para ver a traseira, a lanterna da moto, o vídeo está no canal. Então, seguindo aqui todas as informações que a gente coletou até agora, a Bajaj começa a sua operação com essas quatro motos. Então, a gente viu aqui no canal também que a Pulsar, a NS 160, ela deve mudar esse ano lá na Índia. Ela já foi flagrada na Índia. Ela vai ter a carinha de N250, mudando grafismo, motorização. A moto vai ser toda reformulada. Então, fica atento, porque vai ser lançada na Índia a N160, atualização da NS 160. E deve chegar no Brasil, de repente, lá para o ano que vem, mais para frente, ou finalzinho do ano. Quem sabe, depende aí da estratégia da Bajaj no Brasil. Mas a gente vai estar acompanhando aqui todas as movimentações da Bajaj na Índia, trazendo para você também aqui no Brasil. O que mais que a gente pode falar de Bajaj? O CEO da Bajaj, o Valdir, ele está lá na Índia, continuou na Índia para finalizar tudo a respeito da operação brasileira. Então, em breve, acho que é agosto, no máximo, no início de setembro, a gente vai ver aí o início das operações da Bajaj no Brasil, os preços finalizados e tudo mais. Pintando informação, eu volto e conto para você. A meta do canal é essa, manter você sempre super bem informado. Então, esse vídeo não vai ser longo, tá? Realmente, só para a gente frisar mais um pouquinho dessas quatro motos que vão abrir as operações da Bajaj aqui no Brasil. Fechado? Fica ligado, fica comigo. Inscrição no canal, mãozinha para cima, não se esqueça de deixar o seu like. Eu volto já já com mais informações, porque por aqui eu não vou parar até te mostrar todas as motos do mundo. E quinta-feira tem festival lá em Interlagos. A gente vai tentar estar por lá para cobrir todas as informações, as novidades para você. Fechado? A gente se fala. Beijo grande, beijo do Bill. A gente se fala já já. Até mais.